Já teve dificuldade para entender a graduação dos lápis de desenho? Primeiro eu vou explicar sobre as linhas Tecnalo e Graffiude da Carandache e depois uma breve aula sobre como entender as diferentes letras e numeração dos lápis grafite. Os lápis Graffiude e Tecnalo foram desenvolvidos para serem ferramentas imbatíveis de desenho profissional e artístico. A Carandache é uma marca que se preocupa muito com o design e composição dos produtos e quem já utilizou pode garantir que eles duram mais e tem excelente aproveitamento. São aqueles lápis que dá para você usar até o toquinho com prolongadores. Os lápis Graffiude têm uma grande variedade de graduação do 4H ao 9B e cada um tem uma tonalidade referente à sua graduação, facilitando tanto o processo do artista quanto do vendedor. O lápis Tecnalo é muito especial por ser um dos únicos lápis grafite que é solúvel em água, ampliando muitas possibilidades de técnicas e sobriamento. Todos os lápis da Carandache contêm informações muito necessárias em sua estrutura e se possuem esse símbolo, significa que são aquareláveis. O display contém essas duas linhas, é completamente intuitivo e tem um tamanho adaptável a qualquer ambiente da sua loja. Agora vamos para uma breve aula sobre a numeração dos lápis. Devido às diversas opções de lápis disponíveis no mercado, foi criada uma escala de graduação formadas pelas letras H, B, HB e F para facilitar a identificação. O H significa Hardness ou Dureza em português. O lápis com essa classificação apresenta uma tonalidade mais acinzentada e possui o grafite mais duro, pois a sua mistura contém mais argila. O lápis B tem mais grafite puro. A letra B significa Blackness e representa a tonalidade de preto do grafite. Possui menos argila na composição, resultando em um grafite mais macio e pigmentado. O lápis tipo F vem da palavra Fine ou Fino em português e representa uma opção intermediária. A mina do lápis F é menos dura e mais pigmentada do que o grafite dos modelos H. E como o nome já sugere, o lápis F apresenta um traço mais fino. O HB é a mistura de Hard mais Black. Ele une a rigidez do H com a tonalidade mais escura do lápis B. Então prepare o print, porque essa tabela pode ajudar tanto a você quanto ao seu cliente. Quanto maior for o número acompanhado de B, mais escuro é o lápis. E quanto maior o número for acompanhado de H, mais duro é o lápis. Se você tem interesse em adquirir esses materiais e se tornar um revendedor da marca Carandache no Brasil, entre em contato conosco através do WhatsApp. Será excelente contar com mais um distribuidor de arte e cultura em nosso país.